O Toque na Cachola de hoje Amplie o seu vocabulário para que você possa, na medida do possível, desenvolver maneiras diferentes de expressar uma ideia Não fique naquela questão repetitiva de sempre falar do mesmo jeito, sempre se expressar da mesma forma Ou, em algumas situações, querer impressionar, ser alguém que você não é Porque é difícil você viver no palco o tempo todo A maioria do tempo da nossa vida nós passamos nos bastidores E é lá que as pessoas estão ali no nosso contato, no nosso dia a dia O momento de querer impressionar é um outro momento na vida É um outro momento onde você tem que fazer uma apresentação, fazer uma palestra E apresentar o que você de fato é Mas se você sempre manter a sua linha de se expressar melhor do que querer impressionar O seu resultado vai ser bem melhor